Mas não reembolsam por compras acidentais, ô Felipe? Se tiver alguma cláusula escrito não reembolsamos por compras acidentais. Poxa, foi muito acidental, cara. Sério mesmo? Foi do nada. Bom, quem quiser sniper, eu vou estar lá no Discord. Lá na guia pontagem. Já estou começando agora, hein? Ai, meu Deus. Mas qualquer coisa, eu acho que eu falo assim, olha, a minha conta aí. Ver se tem alguma skin de coroa que eu comprei, você não vai ver. Poxa, dois anos, mano. Podia ter uma opção aqui, tipo assim, ó. Sabe, eu acho que o Google tem isso, né? O Gmail, quando você manda um e-mail e você quer voltar, dá a opção de... Dá a opção de desfazer, né, o envio. Pena que aqui não tem. É aquela coisa. Não, você já tem. Agora é ir atrás da humilhação. Vou ter que me humilhar lá, cara. Pior que eu vou ter que fazer isso. Sem querer, Sousa, você acredita, mano? Eu falei, vou dar uma olhadinha na loja. Aí eu vi a do meio, que era Kudo, e fui pra da esquerda ali, ler o nome e tal. Aí eu apertei do nada aqui, sem querer. E, tipo, vai ficar incompleta agora, porque eu não vou gastar mais. Mas vai dar tudo certo. E aí, Altinho? Boa noite, beleza? Nobre Conde, boa noite, meu irmão. Tudo na paz? Qualquer coisa ninguém viu, mano. Hahahaha Qualquer coisa ninguém viu. Qualquer coisa ninguém viu. Pois é, né, nobre? O Felipe causando aí as maiores confusões. Seja no Discord, seja na live, né? Não tem jeito, mano. Meu Deus. Na Twitch é o Tim Brabo, e no Fall Guys é o Elto Brabo ou o Elton? E agora? É o Tim ou Elto? É o Tim ou o Elto? Vamos fazer uns palpites. Quais serão as respostas que eu posso receber da MediaTonic? Pra mim tá tudo certo. Azar o seu. Não posso fazer nada. Lamentamos muito por isso. Misericord. Oi, Rony. Boa noite. Como é que vai, amigo? Beleza? Acontece. Aproveita aí. Não, pior é se eles responderem assim, né, o Renan. Ah, a pilha. Controle. Meu Deus. Hahahaha Eu acho que a pilha tá acabando. Meu amigo e minha amiga, que isso. Você viu a movimentação? Que estranho que tava ficando. Acho que a pilha aqui tá fraca. Ou o programinha que a Mari me emprestou. Tá dando problema aqui, hein, Mari? Mas vou ter que ver isso, cara. Ainda bem que foi nessa fase, né? Imagina se fosse mais pra frente. Nossa, e pior que a pilha tá... Poxa, a pilha tá boa. Por que que deu aquela... Sei lá, deu um negócio estranho aqui na movimentação. Vou desligar e ligar de novo. Quer saber? Por via das dúvidas. Eu vou trocar. Vai que a gente pega uma final aí que dá pra empatar. E aí, né? Já sabe. Prontinho. Eltinho é apelido. É nóis, Eltinho. Pode ser, Altinho? Burro, né, Souza? Nossa, nem brinca, mano. Hoje eu já vi que o dia... A noite, no caso, né? Vai se aprontar nas maiores confusões. É fácil jogar fogo gás com 8 GB de RAM sem placa? Rony, essa pergunta... Eu acho que o Gibas vai ser a melhor pessoa pra te responder. Porque ele joga com 4 GB de memória, mano. E ele ganha aqui na live. Eu não sei se é fácil. Mas eu acredito que se você nunca jogou com mais gigas ou, sei lá... Um PC melhor, talvez fique normal. Não sei. Você só não pode pegar uma... Uma qualidade melhor e depois for jogar uma pior. Aí já era. Eu só queria... Tentar subir em cima do bastão. Hum, quase, hein? Imagina eu subir nesse aqui? Que demais! Meu Deus, eu fui pra Jaula dos Leões agora. Misericórdia! Jamais eu não brinco em de nunca. Pelo contrário. Eu só com o Felipe que eu brinco, né? Mas eu trato eles com muito amor e carinho. Inclusive, eles são livres pra fazerem o que eles precisarem e quiserem. Ainda funciona o bug do martelo? Você fala de lá pro... Para o... Para o... O Teta Invisível, Souza? Se for, não. Salve, Caio Nini. Salve, Caio Nini. Beleza? Atrox de avental. Atrox tá de Masterchef ali. É nóis, Natasha. Não pego, não. Ali foi uma miragem que aconteceu. Ai, meu Deus. Não, não. Meu Deus. Ai, eu vi a sabotagem. Feliz demais que a Natasha tá jogando hoje conosco. É raro isso aí, né, Natasha? Só se hoje tá dormindo já? Ala! Só foi falar. Só foi falar da Natasha. Aprontou. Misericórdia. E aí, cachorro caramelo? Boa noite. Beleza? Diminuiu o seu gesso? Como assim, Caio Nini? Nem tava sabendo que você tava usando o gesso? O que que você aprontou aí, meu amigo? Boca de contenda. Meu Deus, Felipe. Quase. Eu esqueci de até te perguntar, chat. Ah, o volume do microfone, o som do jogo tá tudo aqui aí pra vocês? Muito obrigado, viu, Bela? É demais. Como é que foi seu dia, Bela? Trabalhou muito? Ah, que o Elton tá aí, ó. Lembrando que o Elton tá snipando também. Valeu, Renan. Vai jogar não, Renan. Foi maturando. Obrigado pelo look, meu irmão. Boa noite. É nóis. E aí, Gode, Gode. Beleza? Nossa, o meu também, viu? Essa semana tá bem atribulada. Aí é F, hein, Renan. Aí eu começo a desconfiar que existe uma espécie de complote e sabotagem. Nossa, nem me fala, hein, Cachorro Caramelo. Eu tô aqui. É... Dando umas farmadas sempre que posso. Eu só consegui jogar segunda-feira, né? O modo lá do Mil Grabs. Tava jogando até no CBRBR. Já que tava conseguindo ir bem, cara. Porque eu tava conhecendo o pessoal lá. Eles não tavam me segurando. E até a Minatete lá jogando. Amiga da Janiellen. Aí a gente se cumprimentou lá e ficou pulando. Bora jogar, Gode, Gode? Não se usei para a nova temporada? Ah, brincadeira. Fiquei amassado ali. Ah, brincadeira. Ah, brincadeira. Eu fui amassado, Natasha. Eu não consegui. Ai, meu Deus do céu. Fui brincar com o Felipe. Tomei um Instacarma já. O pior que o Lubinho me amassou demais. Ah, foi o Elton. O Elton me amassou, rapaz. Essa temporada tá bem extensa, né? O Gode, Gode. Essa tá bem extensa, mano. É Itzumaria. Obrigado pelo follow. Como é que vai você? Beleza? Boa noite. Então, Rony, se eu te falar que eu tô com... Minha garganta tá doendo, cara. Eu acho que eu tô começando a ficar resfriado. Tô tentando aí fazer limonada dos limões. Eu penso sempre assim, cara. A gente tem que... Tem sempre que... Fazer limonada dos limões. Porque, meu amigo... Semana tá bem... Bem braba mesmo. Mas tem que ter fé. Tem que ter fé e esperança. E não pode perder a alegria, né? Alegria é muito importante. É o Elton, Felipe. Mas não é de propósito, não. O meu foi... Realmente foi um bodyblock. Não tinha como. E aí, Ju! Boa noite, Ju. Como é que vai você? Beleza? Ô, Ju. Tô meio que sem novidade. Só ansioso, óbvio, né? Pra nova temporada aí de Fall Guys. Mas e você? Quais são as novas? Traz as novidades aí. Que você é o homem da notícia. Você é boa do Fall Guys? Sério, Itzmariana? Não acredito. Você ficou no look todo esse tempo. E só agora me seguiu. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Espero te ver aí. Interagindo sempre no chat. Fazendo amizade aí. E se possível, não sei se você joga. Joga aqui conosco. Vai ser uma honra. É, 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 o Renan. Teve uma novidade, mas eu prefiro desconsiderar isso. Eu não vou considerar que eu fiz isso, cara. Porque eu não... Não, não, não estava dentro... Não estava 100%. Eu fiz besteira. Ah, não, cara. Eu vou ter que... Ô, Ju. Nossa, mano. Esquece isso, Felipe. Pelo amor de Deus. Eu vou falar com a Mediatonic hoje, cara. Pra reverter isso. Fiz a maior besteira do dia, cara. Mas eu quero esquecer isso aí. Não quero ficar lembrando dessa besteira que eu fiz, não. Foi muito sem querer, cara. Nossa, eu viajei, viajei, mano. GG. Decepção, mano. Mó tristeza. Tipo, eu estou aqui mó inocente, cara. Olhando ali. Deixa eu ver a lojinha, né? Aí eu vi a cor na minha cabeça, né? Parece que era tudo cudo. Do nada, eu fui pra esquerda e comprei, cara. Aí, de repente, eu olho. Que? Nossa. Aí eu já... Já... Exatamente, Ju. Eu não sei nem se eles vão responder mais o... O ticket, né? Porque eles devem estar super, sei lá, focados aí na nova temporada e tal. Nossa, mano. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Mas acontece, né? Só vamos. Vamos jogar, Ju? Vou fazer a contagem lá no Discord. É... Sim, mas um duro, Renan. Porque, tipo, cara... Quase dois anos eu guardo essas coroas, né? Aí, tipo, gastaram um negócio que eu nem queria, mano. Sabe? Do nada, assim, ó. Se fosse uma coisa que eu queria tanto, beleza. Tipo, uma skin do Chapolin, etc. Mas, velho... Olha isso aqui, cara. Eu comprei um negócio na Davi. Eu nem vou comprar a parte de baixo ainda, mano. Mano... Pelo amor de Deus, cara. É a maior decepção. Que decepção. Mano, se tivesse como apagar esse dia... Pior que já era, velho. Já era. Contagem lá no Discord, gente. Meu Deus, mano. Reprovado, velho. Meu Deus. Não, se fosse pelo menos a palminha. Que era uma coisa que eu sempre quis ter, né? Quero ter até hoje. Beleza. Mas, poxa. Eu vou lá e compro uma skin dessa aleatória. Que nem a parte de baixo agora eu vou ter. Nada a ver, mano. Pois, Maria. Muito obrigado, viu? Pelo carinho aí. Pelo follow também. E espero que você continue aí junto conosco. Não, não. Ô, Ju. Vou tentar recuperar, mano. Essas coroas. Eu vou mandar lá. Pro suporte. Lá. Falar. Não. Pelo amor de Deus, mano. Não quebra o coração de uma pessoa. É, ainda mais que hoje é a quarta, né? A troca. Isso a gente finge. A gente finge que hoje não aconteceu isso. Ah, mas já era também. Tipo, eu considero que eu não comprei. Eu não queria comprar. Tipo, eu fiz porque eu tomei remédio pra gripe. Eu devo estar mais louco que o Batman hoje pra ter feito isso. Tipo, não dá a ver o que eu fiz. Que fase. Que fase. Se fosse pra gastar aqui, comprasse uma coisa interessante, né? Meu Deus, Ju. Eu queria apagar esse dia. Sério mesmo. Ah, cara. Não, mas vai ser legal. Pelo menos vai gerar conteúdo. Vou ver o que a Mediatonic vai me responder. Dá até pra gente criar uma enquete. As respostas que eu posso receber. Sentimos muito, mas não há o que fazer. Olhamos aqui e parece que está tudo certo. Inclusive, você precisa gastar mais três pra pegar a parte de baixo. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Ou nem vão responder, né? Lamentamos, mas estamos focados na nova temporada. Fique tranquilo. Você não vai perder essas coroas. Nem me fale, ô Sousa. Vergonha da profissão, cara. E outra coisa, ô Ju... Tipo, se fosse pra gastar aqui, eu fizesse uma chamada. Fizesse, né? Eu tô dando um preparativo. Vai ser a primeira vez que eu vou comprar uma skin que eu vou gastar a coroa. Não, do nada. Bum. André, boa noite. Como é que vai você? Beleza? Tipo, eu simplesmente queimei quase dois anos ali num clique, ô Ju. Que loucura, cara. Que loucura. Nada, vi. Exatamente, ô Ju. Exatamente. É bem provável. Ô Rony, eu moro no interior de São Paulo. E você? Eles vão responder algo nesse sentido, Ju. Olha, não tem nada de errado em gastar coroas. Foi feito pra isso. Acho que não, Felipe. Se ficar aqui no meio, é mais tranquilo. Ah, são basicamente vizinhos. Então, Rony. Bom de queijo aí é bom, né? O trembão. Isso, olha lá, o Felipe. Um pouquinho de contenda. Já levou a amarelinha pro lobby. Até o Atrox, não acredito. Que fase. Eu vou dar o CTRL-C e CTRL-V. Não, daqui eu recebi da Media Tonic. Pra você. O que eu receber, eu te respondo. Tchau, tchau, tchau. Pode ser, Maturano. Tenta colocar uma qualidade menor e depois volta pra maior. Aí, tira o delay. Então, ô Julio, eu vou ser sincero. Eu vou falar assim, olha, eu nunca gastei uma coroa. Guardam elas desde... Ah, eu vou escrever um e-mail. Não vou simplesmente, né? Eu vou contar. Tá, vamos ver o que eles vão fazer. Mas eu acho que é bem provável que não aconteça nada, não. Eu ganhei esses dias. Eu te contei, Ju? Que eu ganhei umas skins. Na verdade, era pra ter ganho duas skins exclusivas, né? Aquelas do sorteio. Eles me enviaram uma? Deu certo. A outra me enviaram só pela metade. Eu tenho uma daquelas skins de sorteio só a parte de cima, não tem a parte de baixo. Aí você já sabe, né? Aí já bate o desânimo já. Bem provável que não vai acontecer nada. Aí, é essa que você volta pro lobby, Felipe. É essa aqui. Essa aqui eu tinha certeza que você ia voltar. Você volta na variação My Meme, não ia voltar nessa. Eita, nós, enquanto isso, temos privilegiados. O rinoceronte focou tão bem em mim que me tirou da estéreo, Atrox. Ele conseguiu te tirar da estéreo, mano. Aí é brabo mesmo. Coitado nada, Natasha. Morre naquela variação My Meme. Não ia morrer nessa. É óbvio que ia ser eliminado. Ah! Ô, Felipe, antes que eu me esqueça. Ah, cala essa boca. Que gastar coroa aqui? Eu nunca nem vi coroa gastando, não, rapaz. Isso aí foi um efeito do After Effects que eu programei pra vocês verem. Vocês acham que eu ia fazer isso? Dois anos aí juntando coroa e eu ia... Você tá maluco isso aqui? É que eu tô com parceria com o jogo e a gente tá fazendo um mistério aí. Faz parte da lore do Fall Guys, isso. Eles tão viajando, mano. Achando que eu gastei coroa. Isso aí é tudo lore. Ah, e como é que passa? É, tem que ser na fé. Oi. Nossa, dava, hein? Eu espero que dava. Agora não dá mais. GG. Ele fez questão de... Fez até o comando do ponto de exclamação coroa, cara. Misericórdia. Você viu o nível, hein, ô Bela? Viu o nível, né? Agora quando é pra fazer um link de alguma coisa importante, né? Que ajuda a live, não faz não. Agora é pra fazer essas bobeiras aí, ó. Na hora. Tá complicado, hein, Rony? Mas... Tranquilo. O que tá complicado, piora depois. Oi, Gabriel. Boa noite. Como é que vai você? Beleza? Tá tranquilo. O que tá complicado, piora. Cammin, já joguei. Eu joguei uma vez só, pra te falar a verdade. Eu joguei uma vez, junto com os Kakisgames. Só que, assim, ele é legal. É um jogo interessante. Mas não é pra mim ele. Eu não curti muito aquela mecânica do Dash. Eu achei meio quebrado aquilo. Mas é um bom jogo, é um bom jogo. É importante ter ele. Sabe o que que é o pior? Na verdade, não foi nem a skin que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi o título da skin. Eu achei muito curioso o que tava escrito. Aí eu cliquei pra ler e, tipo... Fui lá e apertei, na fé. Nossa, a Natasha tá com hack, hein? Vazou na live. Claramente. Amarelinha aí, tá espalhando mais que Trojan. Ih, já caiu. Eu não posso falar o nome da Natasha, que dá ruim. Minha boquinha tá pod demais. Ó o Maturana aí, ó. GG Maturano. Pra quem ia ficar de Lurk aí, ó. O Fall Guys é muito disso, cara. Quando você acha que você vai ganhar, você perde. Agora, quando você acha que vai perder, você ganha. É muito Fall Guys isso. Chate, eu vou fazer a pontagem lá no Discord. Quem quiser sniper? Tá valendo. A única chance que eu tenho, Sousa, é da Midiatonic reverter isso, né, cara? Se eles não reverteram, aí já era, mano. Aí eu vou te falar, hein, meu amigo. Que fase, mano. Numa quarta-feira, com a garganta arranhando, quase ficando resfriado. Vou lá. Por que que eu fui entrar nessa loja? Ah, meu Deus. Vou dormir com esse dia. Não, se ela devolveu, ela está corrigindo o... Ela está revertendo a situação, né? Nossa, é demais. É aquela do... Da Twitch Revals ou Fulgarianos? Se for meu sonho, mano, ter ela. Obrigado, Din. Obrigado, Din. Meu amigo. Queria apagar esse dia de hoje, Din. Queria, meu amigo. Mas não dá, né? Temos que enfrentar agora. Tamo junto. Olha o pombito maluquito. E graças a Deus, Odin. Melhor que mereço. Mais firme que um prego na areia. Marilinha, marilinha. Desligue isso aí, menino. Aí, ó. Por isso que sofre bullying. Aí, ó. First, marilinha. É assim que se faz. Ai, meu Deus. E você, Din? Como é que vai? Tudo beleza? Olha a Nat aí chegando na área. Boa noite, Nat. Bem, graças ao bom Deus. E você? Como é que vai? Beleza? F. É difícil achar a pessoa certa, viu, falgarianos? Vou te falar, viu? O meu e-mail. O meu e-mail se perdeu. Eu acho que... Eu não lembro se eu já postei isso lá. Mas o meu e-mail ficou uns seis meses sem ser respondido. Aí, do nada, eles me mandaram e-mail. Nossa, o seu e-mail se perdeu aqui e tal. Porque eu tinha feito algumas perguntas e tal. Aí, com muito custo, eles me deram a skin lá do sorteio que eu nunca ganhei. E ainda me deram metade ainda faltando. É bem provável. É alguém? Muito obrigado pelo follow. Como é que vai? Beleza? Tá frio por aí, Nat? Quantos graus aí? Tá virando um picolé. Ah, o Ju tá aqui, ó. Ah, meu Deus. Quase que leva o Felipe de vez ali. Tadinho, mano. Vixe! E esse Raiden aqui saindo do chão, do nada? 17 com sensação de 10. Misericórdia, Nat. É bom pra... Dormir. É bom pra ficar debaixo das cobertas. Comer um negócio quente também. É ruim só pra acordar. E tomar banho é brabo também. E tomar banho é brabo. Não, nem dá pra ficar debaixo das cobertas. Não, nem dá pra ficar debaixo das cobertas. Sim. É bom pra ficar debaixo das cobertas. né? Olha só, o mapa já tá indo pro overtime dele. É, só foi falar o rogizera aí, ó. O rogizera aqui foi eliminado. Misericord. Hum, caldinho verde. Cremoso, Nath. Eu lembro na época que eu era mais novo e meus pais iam, acho que eu acho que todo final de semana, né? Levava quando na época do frio, ia num lugar que você via umas canjas, né? E tinha esses caldos. Nossa, que delícia aquela época. Quando não tinha internet, as coisas eram bem diferentes, né? Eu queria uns 9x podrão. Minha conta eu comi um... Só que foi hot dog, o Felipe. Foi um triplo, cara. Três salsicha. Salsicha já não faz muito bem, né? Ainda três, cara. Faleceu. A graça, deu só tudo bem. Tudo em ordem. Opa! O first aí, ó. É bom, né, Nath? É bom demais mesmo. Nossa, o frio. O frio tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Eu gosto do frio. Prefiro mais o frio do que o calor. Acho que o frio é mais fácil de counterar, né? No sentido assim... Tá frio! Coloca uma blusa, coloca um cobertor, toma um banho na água quente. Agora tá calor! Aí não tem o que fazer. Você só fica na base do ar-condicionado. Aí se o estabelecimento não tiver ar-condicionado, você não vence o calor. Acho que hoje deve estar dando algum problema na internet, hein, Ju? Você, você... O Atrocas e o Felipe. Parece que teve problema aí já. O Atrocas e o Felipe. E aí, ó, bem na mira. Será que vai vir com a variação de cinco canhões? Foi bom da última vez. Não pra Natasha, né, Natasha? Não foi tão bom assim pra você. E aí, ó. E aí E aí E aí Oi Ahahahahahah Ahahahah 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 Ui, ai meu Deus Vai na teixe Ahahahah Ahahahahahah vai Felipe Olha a Janiellen na área. Boa noite, Janiellen. Como é que vai? Beleza? Bora jogar Fall Guys, Janiellen. Bora aprontar um pouquinho as maiores confusões. Sério, uma Turano? Que barbaridade. Olha aí, que beleza. Dois mapas de empate, hein? A variação tá boa. Agora que é a hora de dar a grab no Felipe. Fix de 50 reais, quem ripar o Felipe? Bora, Janiellen. Vamos lá. É que é meme, né? Ficar segurando assim é mó meme. Velocidade nem derruba. Ah, e agora, hein? Ah, eu acho que eu tomei uma péssima decisão. Fica vendo. É óbvio que aqui vai cair. Não! Não acredito! Meu Deus! Tô safe. Nossa, eu nem acredito que aqui não caiu. Ah, e aqui... Ah, o Renan, velho. Tá maluco, Renan? Você é doido, cara? Vem se Renan, mano. Tava mó de boa lá. Arriscou, velho. Joga demais. Tamo no show principal, Janiellen. Se você não se importar. O showzinho principal é o delay, né? Não tem como ficar longe desse show. Olha o Felipe derrubando. Quem viu? Pode tirar do placar, hein? Deu uma pançada. Tava jogando mil grabs lá, Janiellen. Eu tava jogando mil grabs. Eu vi a Minotete. Jogando. Tô maturando. Se você quer ganhar 50 reais, fácil. Só dá um grab aí no Felipe. Eu deposito pra você. A gente nem vai ver, ó. Da câmera que eu tô aqui, ninguém vai ver. E se ele mandar foto, a gente fala que é fake news. O que é que é que eu não vou fazer não, Janiellen? Você não vai resistir? Você vai fazer... Pô, já vai ser bom ripar o Felipe. Ainda ganha 50 conto? Melhor coisa. Tá louco. Vai, Felipe. Falta um minuto e 30, hein? Felipe, o grande campeão. Felipe que não perde essa final nunca. Melhor expulso são dele. É daqui para a liderança no placar. Agora não dá pra dar mais brincadeira, não. Agora o negócio tá sério. Vamos lá, Janiellen. Que agora o negócio ficou rápido e eu tô lento. Nossa, essas engasgadinhas aqui o jogo dá de vez em quando me dá um medo. Dele engasgar bem na hora que você vai pular. Meu Deus, quase que ele caiu. GG, mano. Espero, espero sim, Janiellen. Agora que se estiver pronto aí você me avisa. Timer, Marilinha. Bora, Marilinha. GGzaço. Final maravilhosa, né? Discord lá na contagem, Janiellen. Na aba live. Aí tem aquele chat que a gente sempre conversa. Aí tem lá o clips na contagem. E aí... Tiones ou Tayones? Beleza? Como é que vai você? Tudo na paz? Vou olhar assim. Eu vou olhar assim. Eu raramente... Eu uso o Instagram direto pra postar que eu tô entrando ao vivo. Mas eu não olho ele direito. Mas eu vou olhar lá assim. Pode ficar na paz que eu vou olhar assim. E aí, Lua Liz? Como é que vai você? Beleza? Chat contagem lá no Discord, hein? Já tá valendo. Tayones. Tayones? É assim? Tayones. Bonito o nome. É, tô percebendo mesmo, Felipe. Não tá funcionando mais. Eu acho que eu não atualizei a coroa, né? Depois eu atualizo. Agora eu não lembro mais. Aqui, graças a Deus, Lua Liz. Tirando só a... A... Umas arranhadas aqui na garganta. Que eu espero que não seja gripe. Eu tô melhor do que eu mereço. Graças a Deus. Ah, cara essa boca. Meu Deus. Oi, Janiellen. Dá um jeito nesse menino. Pelo amor de Deus. Na mesma. Bora, Janiellen. Não deixa o Felipe ganhar, hein? A meta é essa. Que isso, Atrox? Eu voei ali, cara. Você viu? Que loucura. A meta é essa. A meta é essa. Oi, Janiellen. Ó, quando você chegar em primeira aí, não esquece de mandar o first aí, hein? Nossa nova brincadeira aqui no Fall Guys. Homenagem ao Gibas, né? Que infelizmente hoje não tá aqui. Faz falta. Ó o spam aí, Felipe. Ó, tá spamando muito esse comando. Isso aí é editado. É, você manda um ponto... Ah, você pode mandar o emunch se você quiser. Ou se você quiser mandar o ponto de exclamação first. É como se fosse uma... Ah, uma brincadeira. Chegou em primeira, manda o first. Ó os memes da live. Nesse caso, uma homenagem, né? E quando eu chegava em primeiro, o Gibas falava... Boa telinha, first. Aí era só pra provocar o Felipe, né? Aí virou até emorte isso aí agora. Oficializamos. E aí Oficializamos. 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 Não sabia que eu atracus ia lá brincar, fui fazer a curva fechada pra ir mais... Ô, olha que miserável! Você viu isso aqui? O Felipe me segurou, cara, pra me ripar. Que barbaridade! Alguém clipa isso aí, ó, pra tirar do placar. Ó, o Renan. Aê, Renan! Ajuda o do Renan, cara. Meu Deus, que loucura. Blazestars, obrigado pelos coraçãozinhos, pelos beats. Como é que vai você? Tudo beleza? Um beijo. Gostoso no seu coração, valeu pelo apoio. Tamo junto. Como é que vai? A sua quarta-feira, tudo na paz? Nossa, só de uma na sua câmera. Acho que deve tava normal ou não, Renan. Aqui na live tava muito doida. Tava normal? Tem que ver na nossa câmera como é que tava. Qual que é o comando? O que 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 acontece, Johnny Ellen? Ah, agora eu fiquei curioso. Igtex, é o Igtex. O Igtex que nós conhecemos. Igtex, bom te ver por aqui, meu amigo. Boa noite, saudade de você. Tudo na paz? Olha aí o Kevinho. Kevinho, obrigado pelo seu follow. E o Phil on Fire. Obrigado, Phil, pelo follow. Como é que vai? Tudo beleza? Uma ótima quarta-feira. Quem tá chegando aí, fica à vontade. Ah, então deixa pra lá, o Janielin. Que os nossos patrocinadores aqui... Boa noite, Kevinho. Tudo beleza, irmão? Olha essa Janielin aprontando as maiores confusões. Saudade de você, Igtex. E aí, deu uma esfriada na cabeça. Ficou sabendo que o Fall Guys vai ser gratuito. Bom te ver de volta, viu, meu amigo? Tá fazendo falta. Meu Deus! O bom que vai passar de 17, né? Então passei. O Rebolei, Shon Shon, Rebolei, Shon Shon. Ai, meu Deus! Muito bom, né? Esse Rebolei. Esse é um tipo de bug que deveria deixar. Né? Não atrapalha ninguém. E é divertido. E essa que é a grande verdade. Fiquei na linha de chegada assistindo o show que o Felipe tava dando. Que barbaridade. Mas, por favor, não caçou em dele, hein, Natasha? Você viu aquele vídeo que eu mandei ontem lá no Discord? Do trecho. Mas, por favor, não caçou em dele. Eu sei que parece vulgar, comum. Ai, que dó, mano. E pior que ele fica, tipo, né? Mó sem graça, tadinho. Dá dó. Gosto dele. O Sr. Madruga. O Madruguinha. Boneco simpático. Bonitão. Clássico áudio da Dona Clotilde. Não, faltou um. Faltava um segundo, cara. Misericordia. Olha, eu vou dar um palpite aqui. Tô achando que vai vir um templo perdido, hein? Se preparem. Vai, Natasha. Isso, Natasha. Boa, Natasha. É assim que se faz, menina. Ó. Faltam mais dois. Vai faltar mais um. Natasha, confia na... Ai, não deu. Não acredito. Foi um pouco. São. Estão sendo rápidos, o Kevinho. Bem rápidos. Na verdade, sempre foi rápido. No Fall Guys. Sempre, sempre mesmo. Principalmente se você colocar na América do Sul, né? Que é aqui a região que nós jogamos. É muito rápido. Vixi, já começou esse placar errado, né? Ah, passei em falso. Beleza. Boa. Olha aí, olha. Outra vez. Outra vez. Ah, não, Renan. Não me lembro disso, não, cara. Nossa, eu vou dormir hoje com uma dor no coração, rapaz. Não, se eu dormir, eu já vou mandar um ticket lá, né? Nossa, mano. Nesse dia... Nunca vou esquecer. É muito aleatório, né, cara? Do nada. Que loucura, mano. Aconteceu hoje. Que barbaridade. Nossa, por que eu tô jogando com os Iniciativos? Eu tô perdido hoje. Acho que... Ah, dá pra pegar aqui ainda. Ah, dá pra pegar aqui ainda. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Oh. Gigi, é assim que se faz, Gigi Zasso mano Cara, eu nem acredito, mano, que deu bom ali no meio Eu, tipo, tava jogando e eu vi todas as ilhas nos cantinhos Todo mundo lá fazendo a sua, eu falei, vou ficar aqui no meio, cara Vamos ver se vai dar bom Será que dava pra ele chegar lá, Natasha? Agora eu fiquei preocupado, eu acho que dava, hein? Não sei Filipe é meu amigo É porque eu parei de jogar faz mó tempo, aí tô voltando a jogar de novo Bora, Kevin, inclusive ele vai ficar gratuito no dia 21, hein? Mas tá super rápido de achar a partida, eu vou te mostrar aqui, ó Oi, Lucas, boa noite, beleza? Fazer a contagem, quem quiser sniper Está lá no Discord, no canal chamado Contagem, beleza? Fiquem à vontade lá, pra participar Vai ter escada suja? Olha o palpite aí na tela Ah, agora que eu quero ver esses churros, hein? Ah, posta em alto Tá вот a contagem? Tá? 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 Tw Tá? Tw Tá? Tá? Tw T- Tw 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 TCT Ah, tem que colocar mais duas coroas, né? 3.380. Rerrum, rerrum. É rerrum. Ó, assim eu vou dizer, é brincadeira, né? Nunca fiz rerrum na minha vida, rogizeira. Você acha que eu vou fazer rerrum? Boa noite. Como é que vai? Bora jogar Fall Guys, rogizeira. Vamos jogar Fall Guys, meu amigo. Nossa, tem um ali que tá com nick de tonho. É igualzinho o jogo, jogava. A skin azulzinha, simplão. Amo essa skin. E1. Ai, rogizeira, muito bom. Desculpa, Amarelinha. Eu te atrapalhei. Desconcentrei aqui com esse rogizeira mandando um E1 aqui no chat. Ai, meu Deus. Como é que vão as coisas por aí, rogizeira? Tudo na paz, mano? Ah, eu não vou brincar, não. Você lembra da última vez, né, Mari? Que eu fui ficar brincar. Que eu fui brincar aqui. Eu acabei sendo eliminado. Conhece o Janiellen? Ele tá igualzinho do jeito que eu jogava, né? Nossa, falar em loucuras no Discord, muito obrigado, viu, rogizeira, pelo tópico, cara. Muito, muito, muito legal, mano. Aquela questão lá do tópico, bem legal mesmo. Você viu, né? Já colocamos em prática já. Ah, beleza aí, ó. Só não joga comigo, né? Tá certo. Beleza pra você, rogizeira. Vamos jogar esse final de semana, hein? Eu te coloco no squad sem passar pela fila, meu amigo. Acho que todo mundo aceita isso. Rogizeira no squad, mano. Isso é épico. É isso aí, Bela. Olha o Celso aí, ó. Bom apetite pra você, Bela. Obrigado, viu, pela presença. E lembrando, chat, amanhã tem conteúdo. Vai ser a primeira vez que eu vou cobrir um lançamento, cara. Vai ser um conteúdo patrocinado. É, eu vou trazer. É o... Lançamento amanhã do jogo e eu vou cobrir 120 minutos, 2 horas. Você acha que terça-feira, então, que vem dá pra jogar, ou rogizeira? Ai, meu Deus, que arriscado. Quero ver o rogizeira jogar, mano. Deu aula ontem, ou God God? Conta pra mim o que ele fez. Ganhou... Vamos lá. Vamos jogar, menina. Bora. Abre o jogo aí. Ai, meu Deus. Abre o jogo aí. E vamos aprontar as maiores confusões. O fogar sempre é uma delícia de jogar. Entrar nesse placar aí também. E se eu consigo sair mais cedo e chegar... Demorou, rogizeira. Se você puder... A sua maga é garantida, meu amigo. Nossa. O Lolis, hoje tá... Tá difícil. Parece que eu aprontei ali. Faz parte do show. E aí, Kawan? Como é que vai, Kawan? Desculpa a demora. É... Perdão mesmo, meu amigo. Como é que vão as coisas por aí? Tudo beleza? Mas estou conseguindo jogar com vocês... Porque eu tenho várias atividades da escola a fazer. Melhor coisa. Calma. Foca aí nas atividades, meu amigo. Atividade, escola, família... E depois... Jogo. Pior que as fases estão ficando demoradas... Porque a galera tá jogando bem demais, né? Oi, Janine. Ah... Não sabia, ô God God. Espero conhecer ele. Pra gente pegar amizade aí. Bora voltar pro lobby, Felipe? Nesse mapa? Meu Deus, aprontaram com o Felipe. Misericórdia. Eu vi, cara. Eu vi, cara. Ei, Felipe. Aprontando aí. Perdi o cabo do controle. Eu vi, cara. Não, mas o teclado eu também não consigo, não, Lulis. Deve ser... Olha, sinceramente. A Marizinha que joga aí no teclado e mouse... Não sei como ela consegue. Tem o Gilberval também. Lembra do Gilberval? É, Felipe. É, Felipe. Ai, Felipe. Só você mesmo. Ô, Calan. Agora ficou bom. Vixe. É que eu uso... O chat no modo noturno, cara. É verdade. Nossa, ficou bem bom agora. Tá basicamente quase a cor do Stream Elements. Ainda não, Kevinho. Ainda não. A última final lançada no jogo foi o templo perdido. Na quinta temporada. Depois, cem novas finais por enquanto. Dá vontade aí, Maturano. Você é de casa? Do nada. Sumiu. Sumiu. Mandar um first aí, né? Olha, Janino com emoção. Emoção, né? Janine Ellen. Tá aprendendo conosco aqui, né, Janine Ellen? Eu também... Eu acho que foi na live de domingo. Eu acho que duas vezes eu fui... No primeiro round. O 42. Vai com muita emoção. Essa amarelinha dá um show mesmo. Aqui tá um cinza... Um cinza claro. Dá um contraste da hora, o Rodizera. Quantos jogadores? 11, ó. Templo perdido. Boa sorte. Esse literalmente tem que ter boa sorte mesmo. Boa sorte pra todos. E para todas. Você possa acertar todos os caminhos. E para todas. Aí é F já Vai ganhar o Tia alguma coisa Ou não Quem ganhou? Ah! Renan Colomar falando dele A skin que da hora Acho que tenho Essa skin Acho que tenho Essa coisa Ai meu Deus do céu GG Misericórdia Chate Vou fazer a contagem Lá no Discord A gente Outro Qu Success Tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus Você é vergonha da profissão! E aí 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 e acabaram as amizades Ah boa mesmo E aí Ah meu Deus Merece um Titanic. É, essas travadinhas aqui também acontecem, Felipe. Principalmente nas finais, cara. É uma loucura. Dá um medo, cara. Que bom que não crashou. Boa sorte pra vocês que chegaram na final. Tempo perdido. Não vai ser fácil. Como é que passou a semana aí, Rodizira? Tá sabendo que amanhã vai ter conteúdo novo, hein? Amanhã. Tô muito feliz, Rodizira. Conteúdo patrocinado. O lançamento vai ser a primeira vez em cinco anos, cara. Eu vou cobrir um... Um jogo desse. Parabéns, Felipe. Ixi. Como é que eu vou colocar na tela? Ah, aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oi, o Felipe ainda chegou, cara. Mentira. Que variação... Nossa, que variação meme. Ganhou, mano. Ganhou, mano. GG exaço, viu, Felipe? Jogou demais, meu amigo. Jogou muito. Foi merecido, cara. Porque não desistiu. Devia ter ficado na câmera dele, né? Pra ver a humilhação e depois ver a vitória. Não vi, ô Maturano. Não vi, não vi. Vou voltar aqui pra ver se eu acho ela. Muito obrigado, viu? Venceu pelo lookzinho. Bom game aí pra você, meu amigo. Uma boa noite. Bons jogos aí. Vai ter algo novo amanhã, Pablo. Amanhã eu vou jogar... O... Já te falo. Só fazer aqui a contagem. O My Time At... Não é o Portia. É o Sand Rock. É a nova versão do game. Vai ser pós-apocalíptica. Vai ser bem legal, mano. Amanhã é o lançamento oficial desse jogo. Eu tive a honra, o privilégio de poder receber a chave. E ter o conteúdo patrocinado por 120 minutos. No caso, duas horas. Espero que vocês apareçam aí. Venha conhecer o jogo. Lembra que a gente fez aquela pesquisa lá de 2022? O que vocês queriam ouvir? Tô tentando aí atender os pedidos. Terrorzinho tá indo. A gente tá tentando. Você tá lento também, Maturana? Agora vê essa mensagem, cara. Mas você deve estar cansado. Eu tô lento de estar lento mesmo. Não fiz, Jeremias. Ontem eu tava mal, cara. Ontem eu fui dormir cedo. Aí eu falei, vou dormir cedo e tento fazer a live hoje. Pra poder recuperar aí o... O tempo de ontem, né? Aí eu não fiz. Então, tô melhor, mas não 100%. Minha garganta tá arranhando, cara. Eu quase não ia abrir, porque amanhã eu... Eu meio que obrigatoriamente vou ter que fazer a live. Eu não posso deixar de fazer, porque o conteúdo é patrocinado. Então, amanhã... Com dor de garganta gripado, vai ter live. De amanhã eu não posso perder nem um dia, nem um momento. Amanhã também vai ter live. Posso fazer, ô Jeremias, mas... Eu vou esperar mais um pouquinho, porque, tipo assim... É só a garganta mesmo que tá arranhando. Eu não tô espirrando, nada do tipo, sabe? Eu acho que realmente é uma possível gripe. Uma possível gripe, é bem provável. Porque... Deu uma esfriada, né? E às vezes eu tomo banho quente... Eu tomo banho quente a hora que eu acordo, cara. Pra você ter ideia, tá mó frio. Então, eu acho que isso aí deve ter... Me feito mal. É uma troca, velho. Vai ficar tudo bem. Sendo se eu perceber que tá alguma coisa... Porque a gente conhece o nosso corpo, né? Se eu ver que tem alguma coisa fora do normal, eu vou... Pra ficar tranquilo, Jeremias. Não vou te deixar na mão, não, meu irmão. Vai comparecer, Pablo, amanhã? Pra gente aprontar. Exatamente, Felipe. Ou Aatrox. Exatamente. Explorando novas... Novos pixels do jogo até sair a nova temporada, né? Olha quem tá aqui. A lama fatal. Que beleza. Fala dela. Agora que eu quero ver. Bem provável, Renan. Esse mapa é bonito e formoso, né, Maturano? Um dos melhores de todos os tempos. É horrível, Jeremias. Mas sabe o que que é? Eu sei o que que é. Eu acho que sei o que que é. Eu abuso muito, cara, no quesito... Falta de descanso, sabe? Eu forcei muito no final de semana. Conta da front page, eu fiquei... Eu comecei a live mais cedo, terminei ela mais tarde. E eu não descansei, cara. Então isso aí dá uma forçada na minha saúde. Porque eu já trabalho bastante na imobiliária. E a live também eu faço com muita intensidade. Eu não gosto de fazer uma live... Assim, só por fazer. Eu gosto de fazer e entregar o melhor conteúdo pra vocês. Eu faço com toda a minha energia, com tudo que eu tenho pra oferecer. Hoje, não tô conseguindo fazer 100%, infelizmente. Já perdi duas mensagens aí. Eu não gosto. Mas eu precisava fazer a live, porque eu já não tinha feito, né? Na terça. Eu não queria deixar vocês sem live. Mas quando eu percebo que isso tá acontecendo, eu dou uma descansada, igual eu fiz ontem. Aí o que vai acontecer amanhã? Eu tô fazendo hoje, eu vou fazer amanhã. Sexta-feira eu vou botar um bagaço. Mas aí eu descanso. Ai, meu Deus. Aqui tá na loja, eu diria mesmo. Na parte de cima lá. Nem sei qual que é. É um cara que tem um cabelinho assim. Ai, mano. Nem me lembro disso. Eu só vou ter que mandar um ticket lá pro pessoal, pra ver se isso reverte isso. Não acredito, Jeremias. Eu acho que tem aí, ó. Ponto de exclamação. Não, eu comprei. Eu comprei. Cara, eu tava na Disney, Jeremias. Eu comprei sem querer, mano. Não quis comprar, não. Não mudei de ideia, não, cara. Eu tava vendo a loja, mano. Ô. Nossa, mano. Eu queria pagar esse dia. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Mandar um e-mail lá pra eles. Eu não quis comprar, não. Eu fui... Nada havia o que eu fiz. Então, Felipe. Eu acho que nós estamos com o mesmo problema, cara. A gente tá forçando muito a saúde. Aí o corpo, ele vai... Ó, vai com calma. Aí ele come... Ô, rodizeira. Você também é brava, né? Eu vou dizer, né? Falo nada, não. Ah, não. Ah, olha... Meu Deus. O jogo... Ah, não, mano. Que fase. Ainda deu. Na verdade, ontem eu tava meio mal. Alex, uma boa noite pra você, meu irmão. Aí eu decidi descansar ontem. Hoje eu não tô 100% ainda. A garganta tá arranhando. Mas dá pra... Dá pra poder fazer a live. E... Aí eu tô fazendo... Hoje eu tô fazendo a de ontem, né? E amanhã eu vou fazer de novo. Amanhã vai ser um conteúdo patrocinado. Um lançamento, inclusive. Foi no detalhe essa, hein, Lampião. Você viu que ainda o... O respawn demorou, cara? Eu achei que eu tinha perdido a conexão. Obrigado, viu, Felipe? Hoje tá que tá, né, Luiz Fernando? Eu acho que tá estranho mesmo, cara. Esse lance ali de ficar esse tempão pra renascer... É... Eu nunca vi. Geralmente acontece isso quando vai desconectar. A partir das 19h30. 7h30 da noite, Alex. Amanhã é o mesmo horário. A partir das 19h30. O meu sonho, Alex, é fazer todos os dias. A minha vontade. O meu sonho. Mas, infelizmente, eu chego muito cansado do trabalho. Aí eu não aguento. Mas a minha vontade era todo dia abrir a live. Eu dei uma... Dei uma confundida em vocês, né, Pavo? Pergunta da live, mano. Fazendo hoje a que era pra ser. Eu também dei mole, né? Meu Deus do céu. Fiquei muito na ponta, cara. Na ponta, a gente tem que ficar sacando. Tem certeza que ninguém segura. Mas eu mereci. Eu mereci, Marizinho. Eu dei muito mole. Eu confio demais, né? Eu tenho que jogar um pouquinho mais esperto. Porque... Eu devia ter jogado o safe, pelo menos. É que a gente tá tão acostumado, né? A empatar na live e ficar todo mundo ali se respeitando. Porque às vezes até... Você nem lembra disso. Tem que acender a luzinha. E, ó, perigo. Tem uma ali que a gente não conhece. Tem um pouquinho mais de malícia, né? Pra... Não, o pior é o Felipe. Caiu sozinho, mano. É, mas o problema ali, mano, foi o excesso de confiança. Tava o Felipe, tava a galera toda da live, né? Mas fala, ah, o cara vai ficar de boa, né? Só que... Cadê a malícia na cabeça, né? De pensar, não... Não conheço esse jogador. Vamos, né? Jogar precavido ali, com cautela. Aí eu fico na pontinha e não... Aí merece mesmo, né? Aí aprende na próxima. O Felipe tem, ó... Não sei se você... Se às vezes o que eu te falar vai te ajudar, mas... Eu geralmente... Você basicamente ignora que tem ventilador. A todo momento, você ignora. Só começa a se preocupar na hora que ele tá chegando. Aí você tenta adiantar o pulo. Tipo, tenta passar primeiro, pular e depois você volta. Sério, Felipe? Eu nem vi. Eu achei que você tinha... Você que tinha ripado. Pior que eu fiquei sem... Sem como sair, porque eu bati no bastão de cima ainda. Tipo aqui, ó. Você vai jogando, ó. Vai pulando. De boa. Esquece que tem ventilador. Vamos ver como é que é a estratégia do Atrox. Aí depois ele volta. É... Tipo, ó... É difícil explicar, sei lá, vendo. Não sei se eu consegui. Mas eu já sofri muito, cara, no ventilador também. Não é fácil. Não é fácil, não. Quando tem ventilador, a gente... Principalmente ele pelos quatro minutos. O negócio vai ficando mais crítico. Se você dá um errinho ali, já era. Vou colocar o Me dá uma vitória. É... Mil cairão à direita. Mil à esquerda. Mas a questão é o timer, cara É o timer, você se preocupa com o ventilador É que ele tá chegando Hoje o meu milagre vai chegar É basicamente isso Ai, meu Deus Olha esse god, god, god do céu Você quase, quase, GG Quase levou o Atrox na Zika Sei como é, Maturana Eu também fiquei muito feliz, cara Quando eu empatei a primeira vez com o ventilador Eu lembro que antigamente Não é nem questão de dar time out, né Overtime, no caso Era muito difícil Quando tinha só uma plataforma Era meio que impossível Hoje já é mais de boa Mas eu lembro também Sensação muito doida, cara Nossa, já é 9h30, Marilinha Passou rápido, hein Obrigado, Marilinha, pela companhia Deus abençoe aí a sua noite de quarta-feira Boa aula E amanhã, se você quiser ver o conteúdo novo Estaremos por aí Bom descanso Valeu demais aí pela participação A gente precisava depois organizar o nosso A nossa fila, né, chat? A nossa fila aí O esqueminha que a gente ia fazer Hoje é meio que, né Desandou Já Vamos ver Era só o mato, né, Pablo Eu não sei se o Ju deve estar jogando Deve estar com o squad Geralmente ele sempre joga com alguém Ah, ele tá aí, ó Vou chamar o Ju O Ju sempre tá aí aprontando também Faz um trabalho incrível no Fall Guys, né Com a Fall Party Obrigado, viu, Ju, por ter aceito aí O convite Essa ilustre presença Contagem lá no Discord, chatinho Sério? Nossa, desculpa, Felipe Eu acho que eu me abalei, cara Com a compra que eu fiz Fiquei completamente perdido Por isso que às vezes eu não gosto de fazer live Quando você não tá 100% Cara, eu Não consigo dar 100% mesmo Aí você perde mensagem Um monte de coisa Mas deixa pra próxima live Hoje realmente Olha o timing aí na tela, ó É nóis, Ju Merece demais Vai ficar mais fácil jogar agora no squad A gente fez um esqueminha aí Que vai ser mais sorte É ponto de exclamação Squad Espaço join Ô, Jeremias Só que hoje meio que já era, né Você tá zoando? Mano, Pablo Sério, cara E aí? Teve que chamar bombeiro? É... Polícia ambiental? Misericórdia Imagina, mano Que loucura Eu já assisti uns filmes de jacaré É... E meu amigo Eu acho que é aterrorizante, mano Imagina ver pessoalmente Que loucura Aí é bom pra quem faz biologia, né O Pablo Já estuda lá o bichinho Entende por que ele tá invadindo a faculdade Já manda um first ali, ó Que loucura, Pablo Hehehe Mas... É... Tem rio Aí nessa... Nesse matagal aí Perto da faculdade? Tipo, rio mesmo O próximo Geralmente eles ficam em rio, né Imagina se você está ali, né Terminou a aula Ou, sei lá Tá na hora lá do recreio Recreio em faculdade, né Aí você tá lá no pátio Já vê um jacaré Meu Deus, cara Tá maluco Eu tranca a faculdade Depois dessa Pesado, hein, Felipe Misericórdia Boa sorte aí, William Que loucura, mano Ah, mas geralmente quando Fica... É porque assim Na verdade nós que estamos Invadindo o espaço deles, né Porque se tem mato É assim que o mundo foi feito, né No mato mesmo Matagal Floresta Né A gente que vai construindo essa Vamos dizer assim Nessa cidade de concreto Basicamente Então meio que a gente Querendo ou não Precisa também Deixar o espaço deles Então eu dei uma farmada No domingo No show principal O Ju Devo ter ganhado aí Sei lá Umas Dez E depois eu farmei Um pouquinho na No mil grabs Aí no mil grabs Foi cinco Eu tava meio cansado Já Mas eu dei uma farmadinha Assim Agora que vai ter Um novo rank, né Agora eu vou começar É porque assim Antes eu tava Eu tava evitando Ficar muito no computador, né Eu já trabalho muito Com o computador Aí faz a live também A saúde só vai cobrando Aí eu tava dando uma descansada Mas agora que vai ter O novo rank lá De quatro mil e quinhentas coroas Agora eu tô rushando Pegando firme Não é exatamente, Pablo Na verdade eles que tinham Que assustar conosco, né Que isso aqui Essa faculdade Engadindo meu espaço Mas a gente realmente Faz muita coisa É Acaba agredindo a natureza Infelizmente É complicado E você Jogou mil grabs hoje? Gosto daquele lado É Na ponta dos pés Muita gente não gosta Mas é até que é divertido Não é Na ponta dos pés Olha aí Que loucura O Alex E cansa a mente Né, cara Cansa a mente Tem que descansar mesmo Tá fazendo faculdade De qual O Alex Hoje eu não penso em coroas Não, cara Porque assim, ó O streamer Ele Ele pode ser Assim, ó Ele pode ter pouca coroa Mas ele é super simpático Ele pode ter muita coroa E ser super chato Ou ele pode ser Meio a meio Acho que coroa Não é tudo, não Mas é bom É bom Vai ser bom Importante Principalmente quando lançar Né, aí Gratuito Acredito que vai Vai ser importante Ter uma quantidade Boa de coroa Não que isso Signifique algo, né Mas Você vai ter uma certa Vamos dizer assim Uma certa propriedade Pra poder falar do jogo Mostrar a gameplay E tudo mais Mas coroa também Não é tudo, não Ah, meu Deus do céu Olha esse planeta Tá, velho, aprontando Filipe O que aconteceu, Filipe? Caramba, que demais Ah, licença da computação É da hora Boa área Né, Lucas? Verdade Não pode errar muito Já tô com Nossa, você tá Mais de seis mil Um, né, o God God Três em cada conta Nossa, olha aí Mano, eu perdendo Tempo perdido Duas vezes Sequência Não acredito Vou, vou sim Vou sim Oh, Jeremias Vou gastar Só não Só não Eu queria ter As coroas Né, cara E essa Besteira que eu fiz aí Cara, porque realmente Eu não tô 100% Eu vou tentar reverter Mas se não der também Eu Pra nem lembrar, mano Que eu Fiz essa besteira De comprar aí Sem querer Os dois ao mesmo tempo E Natasha Foi no Saturno também, Felipe? Foi ripado? Das coroas, Felipe Disse aí, meu amigo É um dia que eu queria Apagar a minha vida Dois anos Juntando pra Não Sabe o que é o pior de tudo? É gastar numa coisa Sem sentido nenhum, cara Se fosse uma coisa Que eu queria muito Beleza Mas nisso aí, mano Não é vergonha, né? Ai, pelo amor de Deus, Ju Ai, Ju Era a sua, meu amigo Que mais foi dela? Da Natasha Tá bom F Para o Ju E GG Para a Natasha F e GG Não, eu não vou fazer isso Não, Odin Eu não vou Eu vou tentar Recuperar isso, cara Chat, eu vou fazer a contagem lá no Discord Beleza? Quem quiser sniper Lá no... No contagem Valendo Exatamente, ô Ju Você tem que pegar firme, cara Que faz muita diferença Viu isso aí Sério mesmo E aí, Luiz da Lâmpada Eu tô bem Graças a Deus, meu amigo E você, como é que vai? Eu joguei duas E você? Eu também Tô tentando chegar Nas quatro e quinhentos Tamo junto Bora Bora lá, hein, Luiz Cadê o Passinho Faço Com Gravidade? Nossa Esse... Esse nem me fala Desse farm Meu Deus Esse farm Eu lembro, Ju Foi bom Foi bom Porque a gente jogou bastante Ganhou bastante coroa Mas, meu amigo Eu tive problema Com a pizza Eu pedi uma... Eu tava jogando Acho que foi 12 horas de live Foi uma loucura Aí eu pedi uma pizza Passa 20 minutos Na final O... O motoqueiro chega Eu falei Nossa, chegou rápido, né? Aí eu fui lá O cara só trouxe o refrigerante Beleza, beleza Peguei o refrigerante Eu vou lá pegar a pizza Relaxa Beleza Ele foi lá pegar a pizza Na hora que ele ia tocar o interfone Na hora da final de novo Nossa Aí depois eu fiquei uma semana Sem fazer live Porque eu... Misericórdia Eu fiquei doente demais Eu forcei muito o corpo, né? Eu fiquei quase uma semana Sem fazer live Mas foi uma experiência boa Foi legal Fora que a gente sonhou É... Eu pelo menos sonhei Que eu era uma Jujuba Eu via só o mapa do Fall Guys Nos meus sonhos GG Atrox Metaversa O multiverso Você acredita, rogizeira? A hora que chegou a parte de fazer a final Para garantir a coroa Só veio o refri Aí o motoqueiro Aí o motoqueiro falou Não, vou lá pegar a sua pizza Relaxa Beleza Ele até foi Mas ele tocou o interfone Bem na hora que eu estava fazendo a final Cara Eu perdi duas coroas nisso Ah Eu comprei uma skin Que eu não vou usar O rogizeiro Nem sei o nome dela Fiquei bem triste Mas está no ponto de formação Coroa Coroa aí O Felipe Para fazer coisa que não Que não presta Ele faz na hora Agora para fazer uma Atag Lá da época Essas coisas E não faz não Tem que ficar cobrando Aí para fazer um trend Você já fez na hora Já Fala nada não O rogizeiro Tomara que não classifique Ah Ué, não é Eu ouvi dizer que era 4.500 É menos Tá aprontando as maiores confusões Né, Natasha Ah, ele deve estar assistindo outra live Ô, Natasha Só pode Ele deve estar assistindo outra live Acho que 4.500 é o máximo Não é, Renan 4.500 é o limite Ah lá Falou algo, Telinho? Eu estava ocupado Vendo o meu instrumento favorito aqui Ah, Felipe Ah, cala essa boca Que barbaridade Que barbaridade Opa Não pode esquecer do first Eu estou dormindo no Uber Meu Deus O rogizeiro Vai ficar maluco Tem que descansar Meu Deus do céu Não queira ficar que nem eu Maluco Dizem que a carne de jacaré é forte Não é, ô Pablo Eu acho que eu iria passar mal Mano Olha esses dois aqui aprontando Isso aqui vai sair uma bela de uma arte Ó E aí, firmo Paz, meu irmão Como é que vai você? Beleza? Tá cedo, Renan Mas muito obrigado, viu? Pela gameplay Uma boa noite pra você Obrigadão, hein? Sempre que você quiser brincar aí Tamo junto Vou mandar mensagem pra eles Ô Ô rogizeira Tentar reverter essa besteira Olha, se fosse um pastelzinho Ô Pablo Não ia recusar, não Uma coxinha cremosa também Não sei se eu animaria De pegar o do jacaré, não, rapaz Eu não tô preparado pra isso, não Muzera Obrigado pelo follow, Muzera Tudo beleza com você? Boa noite Ô, sabe o que é o pior? Eu não tenho nem coragem De pedir, mano O cara já deve ter feito com uma Má vontade, não sei Tipo, nossa, vai Dá essa Esse cara parar de mandar e-mail Não, mas eu não sou inconveniente, não Mas, sabe? Você sente que não foi Sei lá O cara não quis fazer Fez só por Sei lá Até ficado com dó Não é possível Aí eu nem Deixa pra lá Mas essa aí Eu vou tentar recuperar Essa besteira Que eu cometi hoje Vai ser no peixe? O que é o peixinho? O que é o peixinho? O que é o peixe? O que é o peixe? O peixe? Eu não pensei nisso Eu não pensei nisso e é a fcp muito obrigado pelo Folo como é que vai beleza boa noite e não me ziricórdia e Felipe meu Deus e o pior vou dizer a metade cara falo nada não mas eu sou de boa mano eu ainda fui lá tá preso lá na alfânica deve tá até hoje lá né e você fala das skins lá ou Ju agora agora eu me perdi aqui olha essa Natasha aprontando as maiores confusões e a fcp obrigado viu pelo seu Folo não sei se chegou a pegar eu agradecimento uma boa noite para você chegou na hora do Aide aí é triste como assim zirar o iFood e nossa imagina ter um ano grátis de iFood eu acho que não ia dar certo comigo porque eu acho que eu ia virar uma bola cara não ia ser bom hum hum pombito maluquito tentando pensar nossa aqui vai uma galera todo mundo junto ó olha olha perca daquele lado ficou bom Ah, o pão! Ah, o Pombito ganhou, cara, por um piso. GG pra ele. Pombito maluquito. Faltou um piso ainda. Você viu o tanto que faz a diferença, né? Dar o jump dash. Ele tinha três, eu tava com dois. Eu consegui empatar com ele, só que aí ele teve mais um ali. Aí não tinha como mesmo, não. Merecidíssimo, óbvio. Mas é muito importante usar a técnica do jump dash. Realmente é muito bom. Nossa, eu preciso fazer isso, eu vou dizer, esse comando. Ele faz o clipe automático, né? Ah, tá, eu achei que era outra coisa. Chat contagem lá no Discord. Na aba contagem, fica à vontade. Quem quiser jogar junto. Conhece esse comando? Você sabe fazer, eu vou dizer, pelo Stream Elements? Eu vou ter que fazer isso, né? Porque se depender aí dos moderadores que eu tenho aí, tipo o Felipe, não tem nada de clipe. Ah lá. Ah, não sabe, né? Não, ele não sabe. Ele não só clipou fazendo essa besteira aí da coroa, como criou um comando. E ele não sabe. Não sabe. Muito bom o Elements, né? Eu vou dizer, adoro, mano. Aqui também quase foi isso, Atrox. A única que não foi, foi a do passinho falso que eu ganhei. Aí aquela não foi com empate. Essa dava, né? Quase deu, na verdade. O pinto maluquito levou. Bom, eu não sabia, eu vou dizer, que você tinha essas habilidades, não, cara. Que demais, mano. Aquele lá do tópico do Discord foi a melhor coisa, que já sugeriu. Você fez uma coisa que o Felipe, em dois anos de moderação, não fez. Você que chegou aí recentemente, vou dizer, ele já fez mais que o Felipe. Daqui dois anos, cara. Vicente, obrigado pelo follow, Vicente, como é que vai você? Beleza? Boa noite. Ô, Lucas, boa noite pra você, viu? Obrigadão aí pela companhia. Ótimo, uma quarta-feira pra você. Quinta-feira, amanhã, estamos de volta aí com conteúdo novo. Vai ser uma vez só, possivelmente, essa semana. É um lançamento aí. Não percam. Amanhã. A partir das 19h30. Conto com a sua presença. Nossa, pior que... Pera. O empate foi Atrox e Marelinha, né? Inicialmente vai ficar com você, Atrox, a vitória de hoje. Ele tem que ficar até o final, né? Não decorei nada, cara. Por favor, Natasha, não trola. Eu não decorei nada. Ó o Vitão chegando aí na área. Vitão, muito obrigado, meu irmão, pela raid. Que Deus te abençoe imensamente. Por se lembrar aqui do Humilde Canal. Bom te ver aí de volta, viu? Estava acompanhando lá pelo seu Discord o processo lá da mudança. Foi muito bom ter você aí de volta mais uma vez aí. Produzindo conteúdo de Falgás, que é muito importante na plataforma. A forma que você faz a live, lida com a sua comunidade. Muito bom mesmo. E quem estiver chegando aí do Vitão, sejam... Sejam todos bem-vindos. Todas bem-vindas. Muito obrigado, viu, Vitão. Deus te abençoe imensamente pela raid. Um beijo. Bem gostoso no seu coração. Quem chegou no Vitão, que não me conhece, eu sou o Telinha. Faço live aqui na Twitch desde 2017. Conteúdo é pra toda família. Assim como o Vitão também faz. Respeitoso o conteúdo da comunidade também. Focado aqui 99,9% das vezes só jogando Falgás. De vez em quando eu trago uma coisa diferente. Amanhã, inclusive, vai ter um conteúdo de lançamento. E quem quiser aparecer aí, óbvio. Se caso, o Vitão não estiver fazendo live. Se não, continue por lá mesmo. E muito obrigado aí o Vicente, né? Que chegou agora há pouquinho. Obrigado, viu, Vicente, aí pelo seu follow. Ariane, obrigado pelo follow. O Mini também. Muito obrigado pelo follow. Convidado especial. Humano. Ninja. Chegando aí na área. Gangue do Vitão. Bom demais, Vitão. Te ver por aqui. Obrigado mesmo, viu, pela raid aí. E que Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida, a sua nova morada aí. Que dê tudo certo, meu amigo. Qualquer coisa que você precisar. Apesar do tempo ser meio escasso aqui. Mas pode contar comigo, beleza? E muito obrigado. BeltGui. Enigma. Enigmatic Punk, perdão. Uma boa noite. Com a vontade. Aqui nós jogamos junto com a comunidade. A nossa gameplay aqui, ela é voltada no Fair Play. Não jogamos segurando. A gente joga na boa, tranquilo. Tentando sempre empatar nas finais. Tercendo sempre um pelo outro. Temos o placar também, que premia quem ganha mais coroas aí. É só alegria. Muito obrigado, viu, Vitão. Desculpa aí. Às vezes eu não tô falando tanto que eu... A garganta arranhando, cara. Eu acho que eu tô começando a ficar gripado. Mas tamo aí. Firme forte. Mais firme que um prego na areia. Essa que é a grande verdade. Obrigado, viu. Uma boa noite pra você, irmão. E aqui também é... A gente torce pela comunidade. Chegando a final, a gente assiste, torce. É uma família aqui também. Muito obrigado, viu, Ninja. Uma boa noite pra você. Uma ótima semana. Obrigado aí pela companhia. E obrigado também aí pelas mensagens, pela palavra. Olha a final, rapaz. Que delícia. E por favor, não caçoe em dele, né, Rogizeira? Tem o Felipe e o Gustavo, mas por favor, não caçoe em dele. Você viu o... O Rogizeira, o vídeo que eu coloquei lá no Discord, mano? Lá nos comunicados. Vai lá. Tem um dos Chaves. Perdão. É o Sr. Madruga. É o Felipe e o Gustavo ali. Poxa, o Juguiba está fazendo falta. O Rogizeira, sem spamar aí, Rogizeira. Pra que fazer isso, cara? Meu Deus. O pior é que eu vou ficar com uma skin pela metade, Rogizeira. Nossa, mano. Como eu queria dar um Ctrl-Z na live de hoje? Nesse dia que eu fui... Nossa, por quê, cara? Nossa, ainda vou ter que mandar um e-mail pra eles antes de dormir. Agora eu tenho todas as skins pela metade, cara. Sabe o que que me dói? De verdade, Rogizeira. É ficar esse tempo todo... Passando vontade de ter uma certa skin ou um certo emote. Pra no final das contas, depois de quase dois anos, apertar um botão numa skin que eu nem vou usar, cara. E vou ficar pela metade ainda, sabe? Meu Deus, mano. E bem triste, mano. Na boa. Isso que é, Edinho. Isso que é. Obrigado, viu? Pela... Por me consolar aí um pouco. Esse depender do Rogizeira aí com o Felipe e Gustavo, eu tô perdido, cara. Ó o Roberto aí, ó, aprontando. Bora lá, hein, Roberto. Sei o William Monteiro. Ah, não, Jeremias. Não, Jeremias. Dá senão, mano. Eu quero esquecer essa skin, na boa. Pior que eu fui uma feliz, cara. Uma inocente. Nossa, que da hora. Vou ler aqui o nome. Tô lá apertando. Não. Nossa, cara. Que besteira. É... Pô, obrigado pelo follow. Como é que vai você? Beleza, Vitão? Obrigado, viu? Mais uma vez aí pela raid. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado por se lembrar aqui do Humilde Canal. Tenha uma excelente noite. Continua fazendo seu trabalho com o Fall Guys, que é muito bom. É muito legal ter essa união aí da comunidade. E que venha a nova temporada aí gratuita pra gente aprontar as maiores confusões. E... Falpari, hein? O Ju aí. E Lúcia Presença tá por aí também. Preparando uma falpari aí pra gente participar. Obrigado mesmo, viu? Uma ótima semana, hein? Resting de semana. E a gente se vê mais aí. Obrigado, Vitão. Tamo junto. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Carlinha, como você recebeu a notícia que as coroas não servirão mais como moedas, já que você nunca gastou nada? Então, eu fiquei triste e feliz com a comunidade especial. Porque da forma que ela vai ser transformada, é legal. Tipo, porque ela ainda vai ficar fixa lá no contador de rank, né? Mas eu fiquei triste porque, poxa... Eu que junto aí quase dois anos nas coroas, né? E fiz a besteira hoje de comprar errada a skin. Eu tomei um banho de água fria, cara. Tomei um banho de água fria, mas eu vou tentar falar com o suporte. Me... Ô, 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 rojezeira. Me mostra depois disso aí como é que funciona. Eu fiquei super curioso, mano. É que eu tô bem... Hoje o meu raciocínio tá bem... bem fraco, mas eu quero entender melhor sobre isso, eu vou te mandar depois lá no Discord, para entender melhor, na hora que tiver mais fresca a cabeça. Não, eu admiro demais, quem sabe programar, GG, Roberto e o William, duplo GG aí, GG Roberto. O zagueiro mexe, quem é na área também, boa noite zagueiro. Pessoal, eu sei que o nosso querido amigo Vitão mandou uma raid incrível, eu até peço perdão, se às vezes você queria jogar mais um pouquinho o Fall Guys, ou queria dar sequência aí, mas infelizmente, hoje eu já não estou muito bem da garganta, estou fazendo a live aqui pela misericórdia mesmo, mas amanhã eu vou acordar às 6h30 para trabalhar e eu acho que eu tenho que realmente descansar, por mais que eu queira ficar aqui com vocês, mas infelizmente a vida cobra demais, cara. Eu não queria, mas vou ter que ir.